O PT não perdeu a radicalidade Ainda é alternativa hoje Frente ao governo Collor Ok, debate aqui entre os podres O que você acha disso? O que? Do que ele acabou de dizer Não, nem preste atenção Ele falou bem a respeito do PT Não, eu não apoio partido nenhum Acho que nenhum deles está certo O que seria certo seria a união de todas eles Acho que uma ideologia só não vai mudar nada Comunista, socialista Não muda nada Então eu não apoio nenhum, não tenho nenhum candidato Mas isso é ideologia É uma ideologia Mas não é isso que eu estou te falando Ela não é também perfeita Nenhuma é perfeita Ok, debate, continua o debate aqui entre os podres Bom, eu também não torço para nenhum time Inclusive não faço nem questão Aproveitando o ensejo Aqui no jornal aí O rapaz fez uma entrevista com o Mau Inclusive a gente conversou aí E ele falou que não foi ele Que ele falou que é o grupo de extrema esquerda Os xiítas do ABC Não sei o que Pô, bicho, não tem nada a ver, entendeu? A opinião de cada um é cada um Se o Mau é petista Sorte dele, problema dele, vida dele, entendeu? Agora nós rotular a banda como uma banda de esquerda Uma banda de extrema Não, a gente é rock'n'roll mesmo Fim de pau Ok E por fim, podendo falar Felizmente aqui no Matéria Prima Com as suas... Tudo bom? Tudo legal? Enfim E aí E aí Esse debate entre a banda Sua postura política Também, eu acho que Sabe, não sigo nenhum partido Nenhum pensamento Nenhum candidato também Agora vocês já estão para lançar o terceiro LP Fala assim de grana E de número de vendas Você tem ideia O primeiro e o segundo Quantos LPs venderam? O primeiro a gente lançou independente na época Em 85 Vendeu 40 mil E o segundo A gente lançou em 88 Vendeu aproximadamente 15 mil E o terceiro A gente não tem A gente fez uma demo agora Tá fazendo um trabalho em estúdio E a gente tá vendo Tentando negociar com as gravadoras Que se interessarem em lançar o disco da gente Ok Ó Valeu, podres Grande banda Grande cabeça Muita gente tá pedindo muitas músicas Ó Opa Visar a vocês que Segunda-feira o Matéria Prima Volta às sete e meia Da noite com a banda Barão Vermelho Conversando aqui comigo e com você E agora o que a gente vai ouvir Pra finalizar o programa Vem pessoal É A gente vai tocar agora Uma música nova Tá Gostaria que Que vocês prestassem atenção na letra Tá Que eu acho que tem que haver inclusive Com o que tá acontecendo agora Em Volta à Redonda Então vamos lá Aos que apentam cortiços e favela E mesmo que acordados Que os sirene das fábricas deixam de sonhar De ter esperanças Pois o futuro Pois o futuro nos pertence Pois o futuro nos pertence Aos que carregam roça sem temer machucar as mãos Pois seu sangue não é azul nem o peito do dólar Mas vermelho da fúria amordaçada Um grito de liberdade preso na garganta Pois o futuro nos pertence Pois o futuro nos pertence Fuzilados na CSN Assassinados no canto Torturados no top Explorados na greve A cada passo Dessa marja Camponeses e operários Tomam homens fuzilados Faz por mais roxas Que os poderosos matem Nunca conseguirão deter A primavera Pois o futuro nos pertence Pois o futuro nos pertence Um, quem sabe! Um, quem sabe! Compreens! Como לחote? Quem sabe! Atraque do nosso trabalho! Eita! Eita, te WhatsApp, Obrigado.